Eu gosto do claro Eu gosto de tudo, tudo o que traz você aqui Eu gosto do nada, nada que te leve para longe Eu amo a demora, sempre que o nosso beijo é longo Adoro a prensa, quando sinto sua pressa em vir me amar Venero a saudade, quando ela está pra terminar Baby, com você já já Mande um buquê de rosas, rosa ou salmão Versos e beijos e o seu nome Cartão Me leve café na cama amanhã Eu finjo que eu não me esperava Gosto de fazer amor fora de hora Lugares proibidos com você na estrada Adoro surpresas sem datas Chegar mais cedo, amor Eu finjo que eu não me esperava Gosto de fazer amor fora de hora Lugares proibidos com você na estrada Adoro surpresas sem datas Chegar mais cedo, amor Eu finjo que eu não me esperava Eu gosto da falta Quando falta mais juízo em nós E de telefone, se do outro lado a sua voz Adoro a prensa, quando sinto sua pressa em vir me amar Venero a saudade, quando ela está pra terminar Baby, com você Chegando já Ah, 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 ah Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada pela presença Muito obrigada